Desde o fim do ano passado, uma lei municipal permite que farmácias e drogarias apliquem vacinas mediante o registro do estabelecimento e preparação profissional. Mas até agora poucas se habilitaram. Para oferecer o serviço, a farmácia tem de atender as exigências da vigilância sanitária. Esta, a primeira da rede a se habilitar, reservou um espaço com sala de espera e de atendimento, que precisa ter uma geladeira só para as vacinas. E uma maca para o caso do paciente sofrer algum mal-estar. Antes da lei municipal, só um enfermeiro ou auxiliar podia aplicar a injeção. Agora o farmacêutico que receber um treinamento também está autorizado. Para as doses do calendário de vacinação, não é preciso receita médica. A sugestão é bastante boa, desde que haja um acompanhamento de um profissional especializado para poder ver se a pessoa está bem para poder tomar. É uma boa opção, porque muitas vezes o imposto não tem, né? E aí já tem a farmácia que aplica, né? Mesmo sendo pago, dependendo, né? Também do preço. Nesta rede, a vacina da gripe custa R$ 99,00. Contra a febre amarela, R$ 134,00. E a tríplice contra a rubéola, cachumba e sarampo sai por R$ 79,00. Para ter a licença, a farmácia precisa se inscrever num cadastro do Ministério da Saúde, para que seja possível o controle das doses aplicadas. Só a cidade de São Paulo tem perto de 5 mil farmácias. E a ideia é que a oferta de vacinas na rede privada seja cada vez maior, com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal. Eu acho que facilita. Por quê? Ah, porque eu acho que é mais rápido, você evita a fila. Pode facilitar para a população, mas talvez eles não tenham a destreza que enfermeiros costumam ter. Eu acho que é bom, sim, porque os postos ficam sempre muito cheios, né? E quem tem condições pode pagar a vacina, vai numa farmácia, fica melhor, sim. Não, eu não tomaria, porque eu vou ter que pagar. Se o governo pode fazer isso aí, é melhor a gente usar o governo, sempre, né? Na rede pública, onde as vacinas do calendário são de graça, a campanha contra a polio e o sarampo foi estendida até o dia 14, por causa da baixa adesão. A intenção é imunizar pelo menos 95% das crianças que têm entre 1 e 5 anos de idade. No Rio de Janeiro, o índice de cobertura é de 75%, o mais baixo do país. Em São Paulo, 90% das crianças já foram vacinadas. Até o começo do mês, foram confirmados 1.579 casos de sarampo em todo o país. Oito pessoas morreram neste ano, em Roraima e no Amazonas.